Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o Corinthians, Corinthians que perdeu mais um jogador. O primeiro foi o André, né, que vai jogar nos Leganês da Espanha, aliás, o Luciano vai jogar no Leganês da Espanha e o André vai jogar no Esporte. E parece que mais um meia está fora do timão. Quem vai dar essas informações mais detalhadas é a Vanessa Ferri, direto da redação. Muito boa tarde, Vanessa Ferri. Mais uma bomba para o Cristóvão. Olá, Luciano, André, boa tarde a todos. E o pesadelo de perder jogadores aí do Corinthians continua, né? Dessa vez quem está indo embora é o Bruno Henrique, ele foi contratado pelo Palermo da Itália e já está aí com as malas prontas, já está tudo certo lá, já está tudo organizado para ele estar lá. E, inclusive, tem alguns outros jogadores, outros atletas também que serão contratados. Essa movimentação aí de entrada e saída de atletas no Corinthians não é de agora, já vem de bastante tempo, né? E os outros dois jogadores que vão entrar aí, um é, inclusive, é um dos artilheiros mais badalados aí da Série B, que é o... deixa eu só confirmar aqui, Gustavo, Gustavo que vai entrar. E o Jean também está entrando aí, está saindo alguns atletas e estão voltando outros aí, viu? É isso aí. A situação no Corinthians aí está bem badalada, viu? Bem movimentada. Então tá, Vanessa, muito obrigada pela sua participação e a gente volta amanhã. Lembrando que é o Jean do Paraná Clube que é volante. Agora, André, eu acho que o torcedor do Corinthians reclama muito, né? Independente dos problemas que o Corinthians está passando, o time está no G4, ocupa a terceira posição. E a diretoria podia aproveitar mais os jogadores da base? Ou só é o Santos e o São Paulo que revelam o jogador? É, poderia fazer isso e também teria que ter um pouco mais de cuidado a partir do momento que faz um contrato com o jogador. De fazer um contrato mais seguro, para manter os atletas por mais tempo. E o Corinthians está sempre contando com essa sorte de perder os jogadores e o time sempre continua competitivo. Uma hora isso vai dar errado.